Falou pessoal, estamos novamente aqui com esse ônibus da Andorinha, com mais umas musiquinhas aqui de sertanejos e vamos aqui na série ônibus das estradas brasileiras, agora estamos com ônibus da Andorinha bonitão, sonsão de buzininha tapucaracha, vamos subindo aí, estamos aqui em registro, vamos embora aí, vamos em frente aí, saindo aqui da oficina, vamos passar a noite aí na oficina esse aqui é o canal Carlão Costa, vários vídeos, vários vídeos de ônibus aí, ônibus de linha, ônibus da Espresso Tavares, onde a empresa virtual que nós trabalhamos lá, nós brincamos lá então é isso aí, é nós, vamos lá, vamos em frente aí, estamos descendo aí, sentindo a Curitiba, aquela bachada lá, vamos lá para Paranaguá, vamos embora, o que dá, lá para baixo do Paranaguá, o caminho aqui do, descendo aqui é isso aí vamos agora com os sonhos da Andorinha, já fiz com o Cometa, já fiz lá com o Pássaro Marrom fiz também com, tem vários lá, tem vários, São Geraldo, Itapamirim agora vamos com o Andorinha aqui, tá muito bonitão, tudo nesse volvão aqui LD 1600, 8x2, 750 cv o bicho é, é da Linux, bicho é forte e bonito né vamos entrando aqui vamos pegar a BR 116 aqui Rádios Bittencourt esse trecho aqui é Rádios Bittencourt, depois lá para frente, voltando para trás é cai na Dutra que é e a Dutra né, depois é Castelo, é depois vai para Rio Bahia lá, 101 vai embora lá no Rio de Janeiro então é isso aí, vamos embora vamos seguindo em frente aí curtindo esse somzinho aqui da Sertanejos Universitários aí tem bastante vídeos aí no canal viu de vídeos de cantores brasileiros aí, Sertanejos, conhecidos, menos conhecidos é nóis, tamo lá vídeos assim, sem edição, só para brincadeira mesmo tranquilo, tranquilo tranquilo espero que vocês gostem aí, um abraço para todo mundo lá da Espresso da Vaz lá e no Face, meus amigos do Skype pessoal da Guarulhos meu amigo Matheus de Atibaia meu amigo Matheus de Atibaia pessoal de Curitiba pessoal do lado de família lá do do Jorjão que é lá em Raial do Cabo família do Felipe que é lá de Madureira família do Reis que é de Curitiba todo mundo lá de Curitiba Luiz do outro meu chegado do Wetsu que é da do Sul lá todo lugar todo Brasil todo abraço vamos em frente aí vídeos curtinhos eita de alguns quilômetros aí de 15 minutos se não fica muito grande aí não fica legal muito grande muito grande não dá vamos ver a frente desse busão como é que ele está olha que bonito rapaz esse busão para o alto para o baixo muito louco hein esse sol aí no busão parece uma foto né muito legal lá vem o pessoal lá atrás chenãozão vamos em frente no sertanejo universitário aí o pessoal está chegando agora aí chegando agora para nós já estou na estrada há muito tempo rodando aí em barzinhos aí cantando em barzinhos agora tem um recurso na internet né cantando em barzinhos então vamos que vamos com esse Andorinha aqui no sentido Curitiba olha o foguinho ai olha o foguinho ai passando eita o foguinho manda ele ver aí mano o foguinho tem aqui de fora tem mais travadinho aí mas o mapa é meio pesadão mesmo ultrapassar aqui vamos aqui dentro um pouquinho o foguinho é meio travando aqui 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 tem muita muitas coisas aqui né tem uma travadinha mesmo no mapa lembrando que eu estou no mapa RBR aqui então a gente está o ponto 19 aqui voltei disse que atualizou de novo tá no ponto 20 disse que atualizou de novo mas não atualizei não fiquei na minha voltei tem bastante mod aí pode pode passar um lugar mapa peraí que vou entrar aí dá um tempo aí que vou entrar aí segura aí aqui aqui passando aqui no pedágio 42 reais que é salto não sei o que paga mesmo é a andorinha é a empresa tá muito caro o pedágio a entrada tá boa mas tá muito caro tá barato é esse boa nada olha os buracos aí mano tá bom boa água mesmo buraco pra caramba aí vamos lá metendo a seta aqui na esquerda deixa eu ver onde que eu tenho que entrar aqui direto aqui temos aqui uma represa e eu aqui em Guarulhos precisando de água aqui porque aqui tá ruim pra caramba não tem água de jeito nenhum a água tá difícil aqui as represas da completa subcantareira vazio não chove não chove chove um pouco tá ruim o negócio aqui tô vendo aí cheio de água desculpa é isso aí vamos em frente aí vamos subir na serra aqui nós já estamos com perto no verco uma ação travadinha mas tá tudo tudo em cima não tá falando não é o óleo já muito estável esse óleo aqui muito gostoso achar o farol pra ver se trava menos né opa até as sete da manhã aí aí sim vambora 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 aí 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 vambora movimento usamos passageiros urgente vambor aí vambora aí vambora aí vambora p�a r島 Vamos entrar Muito legal, tem vários tipos de gameplay Deixa eu ir aqui dentro Vamos entrar Vamos entrar Segura ai combota, que eu vou ter que ultrapassar É de seta certinho agora Sai dessa área aqui que esta muito Muito lag Tem muita coisa ligada também Deixei muita coisa ligada Estou no Factor lá também Estou gravando no Frappes aqui pessoal O outro lado tinha um Google lá O negócio está esquisito lá Estou tentando instalar para me colocar câmera aí Câmera de volante aí Mas está difícil Vamos ver, vai para frente aí Se não quiser acelerar aqui Mas vou até comprar Coisa está difícil né Vai ficar comprando coisa aí Está difícil para todo mundo É isso aí Isso aí Vamos aí Com uma durinha aí Viagem na estrada Eu vou botar o Instagram Para aposentar Trabalhar para a Passa Marrom Vida muito boa também aí na estrada Tem que saber levar Tem que saber levar né Vou aqui para a direita aqui Com esse cara vai ficar no perigo Tem que saber levar Aposentei né Aposentei cedo Problema aí Problema aí de saúde Tem que ficar aposentado Afastado das atividades Já estou aqui né Essa atividade aqui Brincando com Os caminhões aqui da Estrada aqui brasileira Aqui as caixas As caixinhas Os olvinhas Os passos marrons Os cometas Participando lá Despertar trabalhos de campeonato Quem quiser trabalhar Pra ir lá Despertar trabalhos Chega lá Tem um vídeo Explicando O que você tem que fazer Para participar Do nosso padre Lá com o Felipe Lá com o Léo Seu chefe lá, dono das festas, ganhe vire Florianópolis, Campo Largo, caí lá pra Baixada do Paranaguá O quarto em sua janela aberta, porta encostada, está tão bela Muito legal, hein? Vamos lá, vamos lá, com a visão da... Andorinha! Expresso Tavares, Andorinha trabalha pra Expresso Tavares Fazendo umas viaginhas aí pra empresa aí Cadê você? Cadê você? E o cara lá, o cara vi que o cara tava entrando, mas tô aí vendo o cara, vamos aqui pra dentro E tem um pedágio aqui Caí aí pra carreta, saí do cruzamento aí, saí do cruzamento aí, saí do cruzamento aí Da carreta, aqui é o nosso livro Esse livro é o maior perigo também, né? O cara vem no pau, o cara freia no afro aí, aí ferrou, né? O negócio aí tá meio bugado, né? Várias batidas aí, tá? Pessoal reclamando aí, os caras não pagam não, né? Mais uma represa aí, cheia de água, eu aqui em Guarulhos, faltando água, aí frio e feitiço, o negócio tá feio O cara, a multa tá cheia, né? A multa de todo lugar que você vai aí, é a multa de ônibus, é a multa de ônibus aí E aí, vem aguentar mais, ó E aí, a multa de ônibus aí, é a multa de ônibus aí, eu ando em bicicleta, mas também é a cinco ônibus que os caras querem fazer aí Tá mais perigoso do que você andar Já na contrabal aí, eu gosto tá feio A multa de ônibus aí, tudo bugada subindo a serra aí, lá na frente nós vamos dar uma paradinha, o intuito aqui é a viagem, um pedaço da viagem, com ônibus de linha, das estradas brasileiras, esse é um durinha, e vamos ver quem está adivinhando qual é o próximo ônibus, eu vou colocar aí no meu vídeo, só que vai ser uma nova empresa, e hoje é o mesmo, já estou com o pacote aqui, então tem que ser assim, a fusão é bonita, é legal pra caramba esse visão aqui, eu sei que você está sofrer, e eu compreendo sua dor, e deixe sofrer o que só morrer, agora aqui do jogo é 15 horas e 54, quase 4 horas da tarde, é isso aí meu irmão, o madeireiro aí, só jogou a traseira em cima de nós, a carroceria, levando o pau nas costas aí mesmo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso aí, mete o pé, durinha, aviação durinha, legal, antiga hein essa aviação aqui, muito antiga, e aí, 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 aqui, nessa história aqui, e o trânsito, mais pesado, o pessoal já voltando, saindo do interior né, começa a pesar, vamos aí pessoal, vamos aí, vamos aí, vamos aí porcelzinho, vai, 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 vai deixar os caras entrar aqui, porcel, queira, pode entrar aí, esse man aí, é um man, é um da, mas acho que é man. Subindo ai, subindo a serra ai, vou fazer uma cortada, ia fazer uma cortada aqui, mas não, resolvi não cortar, ai meu deus ai, o negócio ta meio embaçado aqui, aqui tem uma quebradinha aqui que vai, a pista vai ficar uma só aqui, mão dupla, de riozinho. Então é isso ai, estrada é isso mesmo, vou meter o pé aqui, vou até tirar uma foto aqui, que essa noite ta muito, esse acardecer ta muito bonito, oi, 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 a bola vai lavar oi ele ta na ponte desse, por hora ai. Que mané, que um linho bizco ai. Eu que gosto de busque, o cara é fazendo essa espalhaçada, o meio por aqui mesmo. 10, 101, vambora. Mal custo aí, já vamos parar para o vídeo não ficar logo. E logo mais teremos mais um vídeo aí. Mais um ônibus. Um ônibus de vinha aí, nas estradas brasileiras. Mais uma empresa. Que legal lá, o pessoal lá. Eu quero ensinar em Sardinio, direto para o sur da Laguna. Estou indo para o porto de Paranaguá. O Partido Porto do Paranaguá. Chegando no pedágio aí, nós vamos parar por aí no pedágio. E é aí que nós vamos parar para depois continuar a outra viagem. Outro ônibus. Outra empresa. Estacionar ali. Doze reais. Eita, facada em. Vamos parar aqui. Vamos ficar por aqui. Deixando um abraço a todos. Mais uma viagem aqui. Mais um pedaço da viagem. Com Andorinha. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço a todos. Todos os meus amigos aí. Que gostarem do vídeo aí, dá um like lá. Que é nóis aí. Falou. Abraço.